E aí pessoal, bem com vocês? Bronto e Batista hoje em dia aqui no Noronha Gente, dia das mães chegou, né? Chegou E é o seguinte, cadê o presente pra mamãe? Então é pensando que eu já tô aqui na Duda, presente, tá pessoal? Pra quem não sabe a Duda, pessoal, hoje ela vai tá aqui de plantão E amanhã também vai começar o dia toda da manhã Então se você quer dar o presente pra sua mãe, já aproveita, já vem pra cá rapidinho, tá? Já vai comprar os melhores presentes, lembrando-se que tá as melhores sextas pra vocês, tá? Gente, é aqui na rua Noberto Rias, estamos no 170 Coloca aí no mapas aí, o que que tá aí você que tem aqui Pessoal, você quer dar o presente pra sua mãe? Tá? Café da manhã, temos aqui, tá? Já aproveita, pega o WhatsApp, já manda uma mensagem pra cá Falando que viu o vídeo, já ganha desconto, tá? E é o seguinte, fala que viu o vídeo Ela vai mandar a foto pra vocês aí, ó E amanhã a partir das oito nós já tá aqui Hoje até as nove da noite, tá pessoal? Nós estamos de plantão aqui, ó Então você tá querendo dar o presente pra sua mãe Chegou a hora, já pega o telefone, já te manda os seus contatos Já marca seus amigos, já manda todo mundo Coloca no grupo aí, ó, pras meninas Pra ver, e é o seguinte, pessoal Pessoa em comprar presente pra mamãe Pessoa em presente bom Pessoa em Duda presente O resto não é presente, tá? O resto é só lembrancinha Aqui é presente de verdade, tá? Aqui é Duda, presentes Presentes